Olá pessoal, tudo bom? Vamos lá, matemática pontual 360 graus. Lembrando que nós estamos falando aqui de MDC e MMC. É importante vocês começarem a ver um pouquinho de cada. Como eu falei para vocês, a minha aula eu vou e volto na matéria. Então, eu falei um pouquinho de MMC para vocês. Depois, ensinei como calcular mínimo múltiplo comum. Existem várias formas de calcular mínimo múltiplo comum. Eu mostrei para vocês dois exemplos, dois tipos de cálculo. E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre MDC, máximo divisor comum. Primeira coisa, aqui é assim, essa matéria aqui de máximo divisor comum, ela cai, mas ela não cai tanto quanto MMC. MMC cai muito mais do que MDC. Mas você tem que saber os dois, ok? Vamos lá. Então, aqui, como eu falei para vocês, aqui é MDC, ou seja, máximo ou maior divisor comum. Tá? Maior máximo divisor comum, ok? Então, nesse caso aqui, por exemplo, e se eu quisesse calcular o MDC entre o 6 e o 12, por exemplo? Qual é o maior divisor comum entre os dois? Nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte, 6 e 12. Dá por 2, dá quanto? Fica 3, fica 6. Aí dá por 3, dá 1 e dá 2. Olha só. O MDC, ele tem que ser... Qual a diferença do MMC? No MMC, eu procurava um número que dividisse qualquer um dos dois. Agora, ele tem que dividir os dois. Qual o número que divide o 6 e o 12 ao mesmo tempo? O 2. Por isso que eu dividi. Aí você fala, ué, por que eu não dividi depois o 6, botei o 2 aqui de novo? Porque aqui já não é mais MMC. Agora, eu tenho que procurar um número que divida os dois. Qual é o número que divide o 3 e o 6 ao mesmo tempo? O 3. Por isso que eu botei. Tem algum número que divide o 1 e o 2 ao mesmo tempo? Não. Então, o MDC é esse aqui, ó. 2 vezes 3. 6. Esse aqui é o MDC. Ou seja, máximo divisor comum. Ok? Eu já sei que esse aqui é o maior divisor comum. E é, ó. Qual é o maior número que divide tanto o 6 quanto o 12? O próprio 6. Ok? Pode ver que é o contrário do outro. O 6 divide o 12? Divide. Então, o maior divisor comum é o 6. O maior divisor comum vai ser o 6. Se fosse MMC, ó. MMC entre 6 e 12. Eu sempre vou me perguntar, o 6 divide o 12? Divide. Então, o MMC é o maior. E aqui vai ser o menor. Tá? É o menor. E aqui é o maior. Ok? Pode ver, ó. O múltiplo é o 12. O divisor é o 6. Esse aqui é o maior divisor comum. Tá? É o menor entre eles. Tá? Até botar assim, pra não confundir. É o menor. Será o menor entre eles. E aqui é o maior entre eles. Certo? Máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Ok? Então, esse aqui é um exemplo agora. Tem outras... Digamos que eu queira calcular, por exemplo, o MDC entre 16 e 24. Por exemplo. 16 e 24. Como é que eu faço? Procuro o número que divida os dois. Só pode entrar... Se eu quero o MDC, só posso escolher o número que divide os dois. Quem divide os dois? O 2. Então, vai ser 8 e 12. Tem algum número que divide os dois? O próprio 2. Aqui fica 4 e 6. Tem algum outro número? O 2. Ok? Então, aqui fica 2. E aqui fica 3. E agora? Tem algum número que divide os dois ao mesmo tempo? Não. Então, nesse caso, parou minha conta. Minha conta é 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui é 8. O que eu estou dizendo? Que o MDC entre 16 e 24 vai ser 8. Então, lembra que só pode dividir... Tem que dividir os dois. Tem que dividir os... Vou botar assim, ó. Todos, tá? Todos os números. Por que eu estou falando todos? Porque aqui pode ser que tenha mais um. Se tiver mais um, ainda assim, tem que dividir os três. Ok? Tem sempre que dividir os três. Se eu botasse o M... Eu quero que vocês calculem o MDC entre 8, 16 e 24. Ó. Eu posso ganhar tempo aqui. Por quê? O 8... O 8 divide o 16? Divide. O 8 também divide o 24. Entre esse e esse, quem sai? Sai o 16. Porque agora é o inverso. Agora é o MDC entre 8 e 24. O 8 divide o 24? Divide. Então, sai o 24. Fica 8. Quer dizer que o MDC entre eles será 8. Ok? Então, a diferença do MMC para o MDC vai ser sempre... No MMC tem que dividir um dos dois. No MDC, que é máximo divisor comum, tem que dividir os dois. Ok? Vamos ver algumas expressões aqui mais comuns. Ó. É muito comum vocês encontrarem máximo divisor comum. Expressões, tá? O que é mais comum cair em prova? Ó. Eles falarem. Ah, não sei de quantas formas eu posso dividir para ter a mesma quantidade. Ou, eu quero ter o maior ou o menor no comprimento. Quero ter o mesmo tamanho. Quero dividir em grupos. O máximo de pessoas nos grupos. O mínimo de pessoas nos grupos. A gente vai mostrar isso aqui na prática, tá? Mas, o que eu quero que vocês entendam? Que tem que ter sempre... Ó. Qual que é mais importante aqui? É esses dois linguajares aqui, ó. Esse e esse. Esses dois aqui são os que mais caem em concurso. O máximo e o mínimo. Eles falam. Qual o máximo número de pessoas nos grupos? Qual o mínimo de pessoas nos grupos? Esses dois aqui são mais comuns. E são os que mais caem em concurso. Ok? Vamos ver aqui, ó. Máximo divisor comum. Nós vamos fatorar aquilo que eu coloquei lá na outra tela, ó. Fatorar apenas por números comuns. Comuns quer dizer que tem em todos, tá? Que tem em todos. Ok? Assim, o que restar será o total de grupos. O que eu estou falando aqui? Aqui, é para vocês verem o seguinte, ó. Vamos fazer uma questão. Digamos assim, eu quero que vocês tirem o MMC, MDC, entre 60 e 40. Ó. Vamos dividir. Dá por 2. Dá quanto? 30 e 20. Dá por 2. Dá 15. E dá... 10. Certo? Tem algum número que eu divide os dois? Tem o 5. Ok? Então, aqui vai ficar 3. Aqui vai ficar 2. Há algum número que eu divide esses dois aqui? Não. Então, parou. A conta é essa. Quer dizer que o máximo divisor comum, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5. Ou seja, 20. Tá? Agora, olha só. Vai ter vezes em que eu vou olhar, por exemplo, 60 grupos. Isso aqui serão o total de grupos. Eu tenho 3 grupos. Eu posso formar isso aqui, ó. em 3 grupos com 20 alunos. Se aqui fosse alunos, por exemplo. Eu quero dividir isso aqui. Eu tenho uma sala com 60 alunos e outra sala com 40 alunos. Calma. Aí você vai ver o tipo de linguajar que tem nos textos. A gente já vai procurar, vai entrar na questão. Tá? Mas, digamos que eu queira calcular o MDC entre os dois aqui. O máximo divisor comum entre os dois. O que isso aqui está te dizendo? Você pode... Em um, você vai formar 3 grupos com 20. E outro, você vai formar 2 grupos com 20. Tá? Mas, tem alguns tipos de questão que eu vou inverter a ordem. Eu vou falar daqui pra cá. Como assim? Eu vou falar... Eu vou formar 20 grupos com 3 pessoas. e 20 grupos com 2 pessoas. Vai depender do tipo de questão. Quando eu olhar daqui pra cá, eu posso falar, ó. 20 grupos... com... 3 pessoas. Isso aqui é o que eu posso formar. Formar 20 grupos com 3 pessoas. E 20 grupos... com... 2 pessoas. Ok? Isso aqui é um tipo. E eu também posso falar... Eu posso formar 3 grupos... com... 20 pessoas. E... 2 grupos... com... 20 pessoas. Vocês entendam que tem uma hora que eu vou ler daqui pra lá. E uma hora eu vou ler daqui pra cá. Ó... Uma hora eu leio daqui pra cá. E outra hora eu leio daqui pra lá. Tá? Quando é que eu vou ler daqui pra lá? Quando ele falar em máximo. Quando é que eu vou ler daqui pra cá? Quando ele falar em mínimo. A gente vai ver... já já... quando é que... como é que seria isso aí na prática. Que tipo de questão é... onde é que... como é que isso aí cai em concurso. A gente vai ver isso aí... já já. Tá? Então assim... O que que eu quero que você entenda? Tá? Ó... Se... daqui pra cá... do 20 pra cá... eu vou ler... quando aqui... o problema falar de mínimo. Quando o problema falar de máximo... eu vou ler daqui... pra lá. Eu vou ler o contrário. Então lembre-se que aqui eu posso formar... 20 grupos... tá? 20 grupos... com 3 pessoas... e 20 grupos com... 2 pessoas. Mas quando é que eu vou ler daqui pra lá? Ó... 20 grupos com 2... e 20 grupos com 3. Eu vou ler aqui... quando o problema falar em mínimo. Quando é que eu vou ler daqui pra lá? Ou seja... 3 grupos com 20 pessoas... e... 2 grupos com 20 pessoas... quando o problema falar em máximo. Ok? Então são dois tipos de problemas diferentes envolvendo esse assunto. Tá? A gente já vai ver... já já... como que isso aqui cai em concurso. Que tipo de problema é importante vocês saberem... envolvendo esses dois conteúdos. Ok? Então olha só... Aquilo que eu falei... ó... Observar os mais comuns. O máximo de pessoas num grupo. Tá? Máximo de pessoas num grupo. Quem vai ficar... ó... Quando eu fizer assim, ó... Fizer a barra aqui... Quem ficar aqui embaixo... será a quantidade... de grupos. Quem ficar desse outro lá... será o número... de pessoas no grupo. Ok? Então a quantidade fica desse lado... e o outro fica lá. Quando ele falar de máximo... Vamos ver aqui, ó... Quando ele falar de máximo... Aquilo que eu falei, ó... Aqui neste lado aqui, ó... vai ficar a quantidade de grupos. Ó... Quantidade de grupos, ó... Tá vendo? Neste caso, ó... Quando eu falo de máximo... É este aqui, ó... Certo? Máximo. E este aqui é quando ele falou de... Mínimo. Ok? Então, olha só... Três grupos com vinte pessoas. Ó... A quantidade de grupos. Estão vendo, ó... Quantidade de grupos. Três grupos. E aqui... Fica sendo o quê? A quantidade de pessoas no grupo. Então, ó... Quando é assim... Aqui fica a quantidade de grupos... E ali a quantidade de pessoas. Então, grupo... E pessoas. Mas isso aqui, quando ele falar de... Máximo. Já já a gente vai entender isso aqui na prática, tá? Aguardem só um pouquinho... Que já já vocês vão entender. É porque quando eu explico isso aqui... É melhor primeiro eu explicar essa parte aqui... E depois partir para o problema. E quando ele falar de mínimo... Tá? Aí já inverte a ordem. Como é que vai ficar? Se eu passar a barra aqui, ó... Esse aqui fica G... E esse aqui fica P. Trocou a ordem. Aqui vai ser quando ele falar de mínimo. Tá? Ou seja... A quantidade de grupos... Fica desse lado direito... E a quantidade de pessoas no grupo... Fica do lado esquerdo. Eu troco a ordem. Tá? Então, aqui, ó... Neste caso aqui... É quando ele falar de mínimo. E no outro caso... Quando ele falar de máximo. Tá? São coisas... São... Serão problemas diferentes. Tá? Você vai ver que vai ter problemas... Em que eu vou ter que calcular desse jeito aqui, ó... A quantidade de grupos está aqui... A quantidade de pessoas está lá. E aqui vai inverter. A quantidade de pessoas está aqui... A quantidade de grupos está lá. Ok? Se vocês tiverem... Assim... Quando ele falar de máximo... Para fixar melhor... Quando ele falar de máximo... Lembre-se... Que... A quantidade... De grupos... Está à esquerda. Tá? A quantidade de grupos vai ficar na esquerda. Quando ele falar de mínimo... A quantidade... De grupos... Está na direita. Tá? Mínimo... Direita. Então, olha só. Quando ele falar em mínimo... Nós vamos pensar à direita. Quando ele falar em máximo... A quantidade de grupos... Vai estar à sua esquerda. Isso aqui aparece um pouco confuso. Parece. Eu sei que parece. Mas a gente vai ver que daqui a pouquinho... Vocês vão ganhar agilidade. Tá? Vamos ver, então... Como é que seria isso aqui na prática? Aquilo que eu falei, ó... MDC e M... Entre 40. Se ele quisesse calcular aqui... Como é que eu faria? Eu faria daquele jeito que a gente fez. 60, 40... Parará. Vamos pegar de novo esse número aqui. O que eu faria? 2, 30, 20. 2, 15, 10. 5, 2, 3. Não tem mais nenhum número que divide os dois. Ao mesmo tempo, parou. Ou seja, 4 vezes 5. Certo? 20. Aí, o que eu estou falando? Aqui tem 20, aqui tem 2, aqui tem 3. Agora, na hora de eu responder o problema, se ele falar o seguinte... Ah, qual o menor número de grupos que eu posso formar para que tenha o máximo de pessoas possível? Máximo. Quando ele falar de máximo... Tá? Máximo de pessoas no grupo. E aí? O que eu vou falar? É sempre daqui... Para lá. Porque o grupo vai estar à esquerda. Vamos lá ver? O grupo, ó... Quando eu falar de máximo, o grupo está à esquerda. Então, o grupo está à esquerda. Então, ou seja... O máximo de pessoas no grupo. Máximo de pessoas no grupo. E aí? Como é que vai ser, ó? Então, serão 3 grupos de 20 pessoas. Tá? E 2 grupos de 20 pessoas. E se for esta pergunta? Olha só. Por mais que eu esteja voltando isso aqui... É... Toma cuidado. Porque, assim... Didaticamente, eu sei que eu poderia mudar esse valor aqui. É fato. Ah, professor. Por que você não bota outro valor? Porque a gente tem mania de ficar trocando ideias. Só que eu parto do princípio de você ver o mesmo filme mais de uma vez. Tá? É porque aqui você já viu. Então, seu cérebro já prestou atenção em um detalhe. Agora, seu cérebro está prestando atenção em outro detalhe. Cada vez que você vê o mesmo filme mais de uma vez, seu cérebro presta atenção em um detalhe diferente. É isso que a gente está tentando fazer aqui. Mostrando para vocês o que que seu cérebro tem que prestar atenção aqui. Eu estou passando, entre aspas, o mesmo filme. Mas isso é de propósito. Isso é estratégico. Tá? Passar o mesmo filme é estratégico, sim. Então, vamos lá. E se ele impedisse? Qual? Eu quero que tenha o mínimo de pessoas no grupo. Ó. São questões diferentes, tá? Se ele quer que tenha o mínimo de pessoas no grupo, eu agora vou trocar a ordem. Vai ser o quê? Agora, o grupo vai ficar onde? Na direita. Tá? Aqui o grupo fica na esquerda. Tá? Então, quando ele falar no máximo, o grupo vai ficar na esquerda. Quando eu falar no mínimo, o grupo vai ficar na direita. Então, vamos lá. Agora, como é que eu leria esse problema? São 20 grupos com 3 pessoas e 20 grupos com 2 pessoas. Já, já vocês vão entender melhor. Porque primeiro eu estou mostrando o cálculo. Como é que vocês calculam isso aqui? E depois vocês vão entender como que a gente vai resolver os problemas disso. Porque esse tipo de questão, gente, o que eles gostam muito é das pessoas se confundirem com essa jogada aqui. Eles sabem. Então, aquilo que eu falei. Quando você vai fazer concurso, existe um tipo de linguajar que é muito importante para vocês. Ok? Lembra aquelas perguntas que eu fiz para vocês? Elas são importantes lá. Cada uma daquelas, elas são importantes para você. Ok? Mas, dentre aquelas que eu falei que vocês têm que saber quando se refere a máximo divisor comum, o que eu falei? Essas daqui, de máximo de pessoas no grupo, de mínimo pessoas no grupo, isso aqui é o que mais cai em concurso. Tá? Mais cai em concurso. Tanto essa quanto essa. As duas mais caem em concurso. Tá? Essa jogada. Eles gostam dessa confusão. Vamos ver na prática. Para iniciar uma visita monitorada ao museu. Ó, isso aqui caiu na banca VUNESP, Prefeitura de Guarulhos, 2016. Para iniciar uma visita monitorada ao museu, 96 alunos do grupo do oitavo ano e 84 alunos do nono ano de certa escola foram divididos em grupos, ó. E já começa a desconfiar. Divididos em grupos. Todos com o mesmo número de alunos. Opa! Sendo esse o maior possível. Pronto, ó. Gente, ele já te disse. O que ele quer que você faça? Tire o máximo divisor comum entre elas. De modo que cada grupo tivesse somente alunos de um único ano. E que não restasse nenhum aluno fora desse grupo. Ele só está tentando te enganar. Ele está tentando te cansar. Mas, quando vocês verem isso aqui, ó. Ah, ele quer dividir em grupo. Tá? Todos com o mesmo número de alunos. Sendo esse o maior possível, ele já está dizendo. Olha, eu quero que você calcule o máximo divisor comum. Certo? E depois eu vou ver qual é a pergunta dele. Então, eu vou calcular o máximo divisor entre 96 e 84. Certo? 96 e 84. Então, vamos embora. Vamos lá? Eu tenho que procurar um número que divide os dois ao mesmo tempo. Certo? Primeiro, dá 2. Certo? 2. Eu já sei que aqui tem que dar 48. 48, porque 48 vezes 2, 96. 84 dividido por 2, 42. Ainda dá por 2. Aqui vai ficar 24. Aqui vai ficar 21. Certo? Aí, eu tenho que procurar um número que divide os dois ao mesmo tempo. O 3 divide. Então, vai ficar 7, 24 dividido por 3, 8. Tem algum número que divide 8 e 7 ao mesmo tempo? Não. Então, parou a minha conta. Minha conta é ali. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, agora, olha só. Agora, na hora de eu responder o problema, vai depender do que ele está querendo. Se é o máximo ou se é o mínimo. E ele falou para mim que ele quer o maior possível. Sendo esse número o maior possível, tá? Todos com o mesmo número de alunos, sendo esse o maior possível. Aí, ele pede. Nessas condições, é correto formar que o número total de grupos formado foi. E aí? O que nós vamos fazer? Se ele quer um número total, o que eu vou fazer? Sempre eu vou partir. Ó, ele não falou o maior número de pessoas possíveis no grupo? Então, você prefere formar 12 grupos com 8 ou 8 grupos com 12? Onde é que você tem o maior número possível? Maior número de pessoas em cada grupo, tá? Ó, todos com o mesmo número de alunos, sendo este o maior possível. Então, eu vou formar 8. Como é que eu leio? Eu posso formar 8 grupos com 12 pessoas. Vê se esse aqui não é maior. Porque se você trocar a ordem, ó, não é o maior número de pessoas. 12 grupos com 8 pessoas. Não. O número de pessoas não é o maior. Maior é 12. 8 grupos com 12 pessoas. E 7 grupos com 12 pessoas. Certo? Aí eu te pergunto, qual é o total de grupos que eu posso formar? Total de grupos. É só fazer 8 mais 7. 8 mais 7, 15. Pronto. É a sua resposta. É a sua resposta. Letra D. Ok? 8 mais 7, 15. Que é a sua resposta. Ok? 8 mais 7, 15. Que é a sua resposta. Vocês podem ver, então, que a gente fez exatamente aquilo que a gente falou para vocês. Quando ele falar do maior número possível, a quantidade de grupos está... Ó, quando ele falar em máximo, os grupos estão à esquerda. Tá? Os grupos estarão à esquerda. Aqui, ó. O grupo está aqui. E aqui, ó, vai ser a quantidade de pessoas. Onde? Nos grupos. Certo? Então, os grupos serão esses. A quantidade de pessoas está sempre do outro lado. Ok? Mas lembre-se que aqui ele falou sempre do maior... Ó, todos com o mesmo número de alunos. Se você não se lembrar disso aqui, na hora de você responder, você já consegue matar. Porque se ele quer que tenha o maior número de pessoas dentro do grupo... Se eu pensar, ó, 12 grupos com 8 pessoas, não é o máximo. O máximo de pessoas no grupo seria eu inverter. 8 grupos e 12 pessoas no grupo. Por isso que eu sabia que era daqui para cá. Era daqui para lá. Certo? Então, ó, grupos... A quantidade de grupos está aqui. E a quantidade de pessoas no grupo está à sua direita. 8 grupos com 12 pessoas. 7 grupos com 12 pessoas. Ao todo, você fica com 15 pessoas. Podem ver que é o que você tinha aqui, ó. Ok? Então, vocês viram aí como é que faz esse tipo de questão. É importante, ó... Antes de vocês seguirem para as outras questões, ó... Tenta você fazer essa questão. De preferência, tenta explicar, tá? Para alguém. Tenta explicar essa questão para alguém. É muito importante que você entenda a forma de resolver essa questão. Ela é fundamental para a sua aprendizagem. Tá? Fundamental que você entenda como responder. Como fazer essa questão. Lá na frente, vocês vão entender o quanto que esta ideia, ela é importante para você. Porque, ó... Você está vendo aqui... Mesmo que você fale... Professor, minha banca não é a Vunesp. Eu só pego questões que foram importantes para você chegar. Para você chegar na compreensão do conhecimento. Então, imagina uma teia de... Uma teia aqui, ó... Às vezes, uma questão vai ser da ESAF, outra questão da Vunesp, outra questão não sei o quê. Eu vou construindo uma teia de conhecimento. E essa teia aqui é o que a gente chama do 360 graus. É você rodar nas bancas todas para saber o que é mais importante você aprender em cada uma delas. Cada banca tem um recado importante para te dar. O que eu estou tentando fazer é mostrar para vocês o que essa banca Vunesp quer te passar. O que é importante você entender da Vunesp? Tá? Então, aqui é importante vocês entenderem essa questão. Não vai por mim. Aprendam essa questão. Ela é muito, mas é muito importante para você não cair em peguinhas de examinador. Não cair em peguinhas de concurso. Muita gente acaba deixando essa questão de lado. Achando que essa questão aqui... Ah, não. Isso aqui não caia assim, não. Vai por mim. Qualquer concurso que vocês fizerem, que tiver MDC e MMC, essa questão aqui é uma das primeiras que você tem que saber. Tirando aquela de MMC, lembra que eu falei de encontrar novamente aquela que a gente fez? Tirando aquela lá, aquela está em primeiro lugar. Qual é a questão que está em segundo lugar? É essa daqui. Saibam fazer essa. Vocês vão entender lá na frente a importância dela. Só saiba, só refaça, refaça, que logo, logo vocês vão entender o porquê disso aqui. Só me dá um tempo. Vamos seguir no curso. Vocês vão entender. Ok? Bem, hoje a gente vai ficando por aqui. Aguardo vocês na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto